O Hino Nacional de Angola Já ouviu falar? Não conheço Já ouviu o Hino Nacional de Angola? Qual é o título do Hino Nacional? Essa coisa é complicada Eu não ouvi o que ouvi, ouvi? Dereza dizer qual é o título do Hino? Acho que não sei Não, não sei como explicar Nunca ouviu falar do Hino Nacional? Nunca ouvi mesmo É Angolano? Sou 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 lhe dizer que é o pátria É o pátria Afinal Sou lhe dizer que é Angolano Tudo isso está dentro do Hino Nacional É verdade Quer dizer, às vezes não Poderia nos dizer qual é o título do Hino Nacional de Angola? Já nem lembro Ô prata, ô prata Ô pátria Já ouviu falar do Hino Nacional de Angola? Ô prata, nunca mais a esqueceremos já ouvi Ô pátria, nunca mais a esqueceremos Ô pátria, nunca mais a esqueceremos Qual foi a última vez que canta o Hino Nacional de Angola? Qual foi a última vez que canta o Hino Nacional de Angola? É Quando eu estava no Zimbabue Ô meu Deus Uau Angola avante Revolução Poder poder popular Ô prata, nunca mais a esquecerei Os heróis de 4 de fevereiro Só sorte aí Poderia nos dizer qual é o título do Hino Nacional? Angola avante Não é Angola avante Onde é que aprendeu? Bem na escola Ô pátria Nunca mais a esqueceremos Os heróis de 4 de fevereiro Ô pátria Nos saudamos Seus filhos Toma a luz Pela vossa independência Chega já Oh my God Uau O Hino Nacional de Angola Foi adaptado em 1975 Época em que o país Tornou-se independente A letra é de Manuel Rui Monteiro E é cantada na voz de Rui Mingas O mesmo hino tem como título Angola avante Música 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 Tchau, tchau.